Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e agora está de noite, eu vim gravar aqui pra vocês um vlog de produção e aqui eu vou produzir um lindo jogo de cozinha nessas cores aqui que eu separei pra mostrar pra vocês. Aqui eu já tenho as minhas bases todas prontas, essas bases eu fiz com um restinho de linha que eu tinha aqui em casa e eu deixei guardado. E hoje eu estava aqui arrumando as minhas coisas e eu achei elas, então eu resolvi pegar elas pra trabalhar com elas. E aqui deu certinho com uma sobrinha pra fazer um jogo de cozinha. Aqui eu tenho dois tapetinhos com 3 square e a passadeira do jogo de cozinha com 8 square. E as cores que eu vou estar utilizando pra fazer esse jogo de cozinha é esse marrom aqui especial de 600 metros. Ele é um marrom prêmio muito bom de trabalhar. Se esse marrom aqui não der pra confeccionar o jogo de cozinha, eu vou pegar outro desse daqui pra mim trabalhar. E aqui eu também separei dois tons de bege. São diferentes essas cores aqui, são tudo sobrinhas. E aí eu peguei essas duas porque eu não queria abrir um cone de bege novo. Então eu vou ver se alguma dessas sobras aqui vai dar e se não der eu vou tentar usar as duas sobras junto no jogo pra ficar igual. Então agora que eu mostrei pra vocês os materiais que eu vou estar utilizando pra fazer esse jogo de cozinha, eu vou estar dando início aqui agora de noite. E assim que eu fizer um tanto bom, eu já venho mostrando aqui pra vocês como que tá ficando o meu jogo de cozinha. Então eu vou produzir e já eu volto. E eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como que tá ficando o meu jogo de cozinha. E olha só que lindeza essa combinação de marrom com bege. Tá ficando muito lindo. E eu fiquei muito contente que esse jogo aqui, ele também está ficando muito econômico. Até agora aqui eu gastei 600 gramas de barbante. E ali como eu tinha mostrado pra vocês, eu separei dois cones de bege. E eu acabei usando apenas um e ainda sobrou ali uma sobrinha. E aqui esse modelinho de jogo de cozinha, eu estou inventando ele. Eu vou pegando ideias aí de vários tapetes. E aí eu resolvi fazer ele assim. E olha só que lindo que tá ficando os pontos desse tapete. E aqui eu tô trabalhando ele com pontos altos alongados. Que ajuda a render o meu trabalho. E aqui como eu estou trabalhando com pontos altos alongados. Os tapetes eles vão ficando bem certinho no chão. Bem assentadinho. Ele não fica aquele tapete molengo. Ele fica bem certinho. Então, como eu trabalho sempre com o fio 6, eu gosto mais de fazer pontos alongados. Porque quando eu faço pontos alongados com o fio 6, ele parece muito que é fio 8. Porque ele fica mais pesado, mais durinho. E fica muito bonito. E olha só a lindeza que tá esse jogo. E aqui depois que eu fiz essa parte, agora eu vou trabalhar aqui a cor marrom café. E vai ser só com essa cor. Aí eu vou fazer mais algumas carreiras. E depois eu vou pensar aqui em um bico diferente. E aqui eu vou mostrar de perto pra vocês verem mais os detalhes. Esse ponto aqui, ele ficou muito lindo. E olha só que gracinha que vai ficando o tapete. Vou até puxar aqui pra vocês verem. Olha só que lindo aqui essa parte lateral. Ele fica muito bonito assim. E eu gostei bastante de trabalhar esse detalhe aqui nesse tapete. E agora aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o caimento dele. Ele fica bem certinho. Olha só que lindo que tá ficando esse tapete. E agora que eu já mostrei aqui pra vocês. Agora eu vou voltar a crochetar e vou finalizar esse tapete. Agora eu vou utilizar apenas a cor marrom café. Pra finalizar aqui os meus tapetes. Que estão lindos. E assim que eu finalizar o meu jogo de cozinha. Eu já venho mostrando aqui pra vocês o resultado final. Então, eu vou crochetar e já eu volto aqui com vocês. Voltei aqui pra mostrar pra vocês. Já terminei o meu jogo de cozinha completo. E aquela linha marrom café deu pra fazer o biquinho em todos os tapetes. Deu certinho. Sobrou só um pedacinho de fio. Que eu ainda tive que desmanchar algumas vezes. E apertar bem o ponto pra dar certinho pra fazer o arremate. Então, pessoal. Primeiro aqui eu vou pesar pra ver quantas gramas que vai pesar esse joguinho de cozinha. Então, aqui primeiramente eu vou pesar peça por peça. Pra gente ver quantas gramas que ficou pesando cada peça. E aqui eu coloquei apenas um tapetinho e ficou pesando 253 gramas. Ele ficou muito econômico. Agora eu vou pesar o outro. E o outro tapetinho, coloquei aqui, ele ficou pesando 255 gramas. E essa daqui é a passadeira. Ela ficou super econômica. Consegui fazer ela com menos de 500 gramas. Aqui ela ficou pesando 493 gramas. Agora eu vou colocar o jogo de cozinha completo pra gente ver. E olha só, pessoal. Com um quilo de barbante, praticamente, eu consegui fazer esse jogo de cozinha maravilhoso. Eu tô muito contente com o resultado. E aqui eu já estendi os meus tapetes e vou mostrar pra vocês. Olha só a lindeza que ficou esse jogo de cozinha. Ficou um encanto. E olha só que biquinho mais lindo que eu resolvi fazer. Esse biquinho, ele é muito simples e prático de fazer. Depois eu vou mostrar certinho os detalhes pra vocês. Mas primeiro eu quero que vocês vejam esse jogo de cozinha aqui completo. Nem dá pra acreditar que ele foi feito com apenas 1kg de barbante. Gente, vou falar pra vocês que ele é um dos jogos mais econômicos que eu fiz em toda a minha vida. Eu amo fazer ele porque com pouco barbante você consegue fazer. E também você consegue tá vendendo por um preço um pouco mais em conta. Mas ficou incrível o resultado. Eu amei. E por ter pesado apenas 1kg de barbante, eu não achei um jogo de cozinha pequeno. Vou falar aqui as medidas pra vocês. A passadeira, ela ficou medindo 1,20m de comprimento por 53cm de largura. E os tapetinhos, cada um ficou medindo 68cm de comprimento por 50cm de largura. Então, ficou uns tapetes com um tamanho bem bom. Apesar do peso, né, só ter pesado apenas 1kg de barbante. E aqui, eu tô aproximando pra vocês verem todos os detalhes, né? Aqui, então, o centrinho, ele é daquele square bem econômico. Depois, eu passei 3 carreiras na cor café. E aí, eu passei esse bege mudando um pouquinho o ponto. Olha só que lindo que ele ficou. Então, todos esses tapetes aqui, eles foram trabalhados com pontos altos alongados. Que assim, eu faço menos carreira. Ele fica um trabalho bem durinho, bem firme. E eu gosto bastante de trabalhar. E aqui, eu tô mostrando pra vocês o biquinho. O biquinho é super simples. Ele é um leque. E depois, por cima, ele é ponto alto. E tem um picôzinho. E ficou maravilhoso nesse tapete. Olha só a lindeza que ele ficou. Ele ficou bem assentadinho. Ele é um tapete que você joga. E ele fica bem certinho no chão. Então, fica muito bonito. Essa cor aqui, ela é maravilhosa. Que você pode colocar em qualquer cor de chão que ela vai combinar. Então, pessoal. Se vocês que estiverem aqui olhando, não souberem fazer. Esse modelinho de tapete aqui tão econômico. Vocês podem deixar na descrição. Que assim que eu tiver um tempinho, eu gravo a videoaula pra vocês. Ensinando a fazer esse lindo tapete. Até peguei aqui um tapete pra mostrar pra vocês. De pertinho, pra vocês verem o quão lindo que ele fica. Olha só que gracinha. E aqui, pessoal. Onde começam essas carreiras beiges, eu mudei. Antes, eu fazia três pontos altos e uma correntinha. E aí, quando eu comecei a trabalhar essa carreira beige. Eu fiz três pontos altos, tudo no meinho. Como vocês estão vendo aqui. E ficou muito lindo o resultado. Eu amei fazer assim. É a primeira vez que eu faço desse jeito. E eu já fiquei encantada. Adorei demais. Então, se vocês quiserem aprender. Eu posso estar ensinando vocês. Eu vou ensinar ele também. No ponto alto alongado. Igualzinho eu fiz aqui. E como vocês viram, né. Ele ficou pesando apenas 250 gramas. E uns quebradinhos. Então, ele é um tapete muito econômico. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse resultado maravilhoso. E agora, eu quero falar aqui com vocês sobre valores. O valor que eu vou vender esse jogo de cozinha. Que pesa apenas 1 kg de barbante. Então, como vocês sabem. Aqui na minha região. O valor do barbante é bem mais em conta do que nas outras regiões. Então, aqui na minha cidade. No caso, né. Eu posso vender esse jogo de cozinha. Que maravilhoso. De 100 reais a 150 reais. É um preço ótimo. Então, aí vai variar de acordo. De região para região. Então, aqui eu posso vender nesse valor. E eu queria saber aí de vocês. Por quantos vocês venderiam. Esse jogo de cozinha. Aí na cidade de vocês. Até é bom vocês deixarem esse tipo de comentário. Porque outras pessoas vão ver. E também pode se basear no preço de vocês. O meu é de 100 reais a 150 reais. Tá ok. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse lindo jogo de cozinha. Com 1 kg de barbante. Não era esse o propósito. Mas foi, né. Deu 1 kg. E eu fiquei muito feliz. Que foi muito, muito econômico. Então, eu quis trazer para vocês. Essa novidade de hoje. E essa combinação de cores maravilhosa. Então, eu vou ficando por aqui. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Então, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.